Smoly, meu amor! Smoly! Você não pode ferir o meu sapo! Não volte nada a ele, mina! Eu lhe imploro! Ele vai te matar! Não tem ouvidos a ele! Agora... Pela última vez... Onde está o tesouro? Fala logo! Onde está o tesouro? Pare! Pare, pare, pare! O tesouro está na minha casa, trilha norte, cabana de dois ambientes, móveis cor-de-rosa... Não tem como errar! Agora solte-o! Estou começando a ver um padrão nos homens que namorei. Eu sei, mas o passado ficou para trás e o futuro está logo abaixo. Ah, tudo bem, mina! Estamos juntos novamente! É... Apesar de tudo... Nós temos um ao outro... Não... Não chore por mim, Benjamin! Como? Eu não vi... Ou não quis ver... Meu coração quis te perder... Como fui deixar o nosso amor... Fugir... Meu amor... Ai, eu não sei... Como te abandonei... Mas o destino veio nos mostrar... O amor vai ressurgir... O amor venceu... Nós dois da mesma emoção... A estrela brilhou e encontrou... O que a gente perdeu... O amor venceu... O amor venceu... Sei que a vida pode te surpreender... O amor venceu... Será que é real Ou somente um sonho O amor venceu Nós dois na mesma emoção A estrela brilhou e encontrou O que a gente perdeu O amor venceu E tem a mão Você e eu Está tudo bem O amor venceu Smolly Você me salvou O amor venceu O amor venceu